Música Um jovem morreu depois de ter a cabeça esmagada por uma caçamba no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte da capital. A vítima estaria dormindo embaixo do veículo. A notícia deixou a família de André Araújo Costa Santos, de 23 anos, desolada. Ele ingeria bebida alcoólica? Ingeria. Muito? Muito. O que você acha que aconteceu aqui? Sei não. A mochila com os pertences da vítima ficou no endereço da fatalidade, a rua 9 do Alfredo Nascimento, região norte de Manaus. Foi aqui que o rapaz morreu esmagado. As circunstâncias do acidente ainda são um mistério. Uma das hipóteses levantadas é que o rapaz teria dormido embaixo do veículo depois de ter passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas. O motorista da caçamba fugiu do local depois do acidente. A vítima teve a cabeça parcialmente esmagada pelo veículo. O SAMU foi acionado, mas somente para testar o óbito. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, que deve encaminhar a investigação para a delegacia especializada em acidentes de trânsito. O responsável pela caçamba informou que vai prestar toda assistência à família de André. A Defensoria Pública do Amazonas prorrogou até o dia 30 de agosto a campanha de doações para os venezuelanos. Gabriela Moreno. A campanha foi prorrogada para até o dia 30 de agosto. A doação de alimentos vai beneficiar mais de 700 venezuelanos acolhidos em três abrigos de Manaus. Esses são venezuelanos em situação de vulnerabilidade. Além da doação de alimentos, também podem ser doados produtos de higiene e limpeza. Para ajudar, basta ir até uma das unidades anexas da Defensoria ou na própria sede da Defensoria e levar essas doações. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Obrigado, Gabi. A Justiça Federal no Amazonas condenou por irregularidades no uso de recursos da educação o prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, e o ex-prefeito de Novo, Aripuanã, Aminadab Meira de Santana, a perda dos direitos políticos por oito anos. Eles precisam devolver recursos públicos que totalizam juntos R$ 407 mil. As decisões são do juiz da terceira vara federal de Manaus, Ricardo Salles. Os prefeitos ainda foram multados, Peixoto em R$ 50 mil e Santana em R$ 20 mil. E o aterro sanitário de Manaus continua gerando muita polêmica. Membros do Tribunal de Contas do Estado visitaram esta semana o local e verificaram algumas irregularidades. No aterro, caminhões de lixo chegam a todo instante. São toneladas de lixo coletadas em Manaus todos os dias. Na inspeção, representantes do TCE traçaram metas que visam reduzir os impactos ambientais do equipamento. Uma das exigências dos órgãos de controle e fiscalização ambiental é de que o tempo de manejo do lixo a céu aberto seja significativamente menor. O objetivo é evitar a proliferação de doenças pela atmosfera. A prefeitura fez um plano de manejo, mas ainda assim, esse problema nós vimos, ali patente, não está equacionado. Nos últimos anos, o aterro sanitário fez melhorias ao espaço. Porém, na visão dos juristas, ainda falta muito para atender a todas as solicitações previstas na lei federal que rege a política nacional dos resíduos sólidos. Segundo o procurador, lixo que poderia ser reciclado ainda é aterrado juntamente com produtos orgânicos. Ato considerado economicamente nocivo, já que a reciclagem poderia gerar ativos para muitas pessoas. Esse é o trabalho para instruir as representações, os processos de auditoria que existem no tribunal sobre o assunto. E vamos ter, então, ao final de tudo isso, uma lista de providências a fim de que haja um melhoramento das condições daquele aterro e, fundamentalmente, que o município se digne fazer um projeto de aterro sanitário para atender as necessidades da nossa cidade. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, responsável pela manutenção do local, disse por meio de nota que está à disposição para cumprir as determinações do TCE e que atenderá a todas as recomendações que forem solicitadas. E você, já tem opção de lazer aí para o domingo? Ainda não? Presidente Figueiredo pode ser uma boa. A gente te mostra já já após o intervalo. Agora, às 6 horas e 38 minutos. E aí Tchau, tchau.